Tô com medo Medo Dessa spirit, velho Ah, Gal, e tá certo ter, viu? Tá certo ter Como eu falei, é um time que Acho que a busca vai ser pra Tomara que a gente tenha mais conforto Que eles, né? Que é um time que quando tá com conforto É um time duro, velho Eu prefiro também, velho Vamos ser sinceros Se tinha um time que chamou a responsa É água decente Tá na boca do povo Se tem um time brasileiro Que tem que puxar a espada E enfrentar o dragão É água decente, não é? É, não é? Vamos pra cima, exato Porque, pô, se a gente tem três times BR E aí você fala assim Não que os outros Ah, pô, não sei o quê O team então é bom, é ruim, é ruim, é bom Não, mas agora decente a gente tá com uma confiança Não tá? Um pouquinho a mais, talvez Eu tô, né? E aí eu quero ver Porque eles não tiveram essa confiança Eles não tiveram Eles não tiveram bem pra caramba RMRNA Eles são, eles são, ó Porque eu acredito, ó Da Sharks ninguém tinha jogado Major Da Penn Eu acredito que nenhum deles Tinha jogado Major Tinha? Nenhum deles, né? Nenhum deles Então, o time da GodSense É o único time desses três Que tem dois jogadores de Major, né? E não é qualquer dois É o Taquinho e o Felps Então eles têm uma experiência, né? Muita experiência Apesar de ter a juventude E saiu o mapa aí, Gal? Que a galera tá falando Estão falando que é Nuke Mas se é mesmo Se é mesmo Lá no grupo do Telegram Eu não achei não, velho Estão falando que é Nuke Que tem dois jogadores de Major 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 Que tem dois jogadores de Major